Cheguei pra arrasar! Que isso, meu filho? Calma! Hehehe, boy! O que que é? Meu rosto tá aqui em cima! Foi mal. Ô, senhor! Hã? Você é um dos novatos que entrou este ano? Sim! Eu sou da Companhia 8! Meu nome é Shinra Kusakabe! Eu não consigo tancar esse sorrisinho do protagonista quando tá nervoso. E se tem uma coisa que eu vim perceber agora é que o sobrenome dele é Kusakabe. E essa mina realmente tem um motivo pra essas coisas acontecerem. Eu estou muito ocupado para conversar agora. Eu não preciso de muito tempo! Ô folgado! Deixa meu capitão em paz. Dá meia volta e toma seu rumo! Ai, desculpa! Foi mal aí. Arindo do quê hein, seu vassaca! QUE DROGA! Maldito imã de luxúria que sempre faz essas coisas acontecerem comigo! SCHELE WAU deficit kw experiments